de formação, sou mestre em linguagem e doutorando em linguagem pelo CEFET-MG, e sou também membro do NUPEC do Aspas. A minha sessão de comunicação tem como título A Sobrevivência das Imagens e a Temporalidade Pós-Apocalíptica da HQ Solo do Dan Borges. E a ideia é que, através da análise dessa HQ, a gente possa percorrer as temporalidades em suas múltiplas linguagens estéticas e também nas leituras históricas, abordando a questão do conceito de sobrevivência como resgate das experiências humanas por meio das obras de arte. A HQ foi lançada em 2022 pelo Universo Guará, e a ideia é, como o Nathaniel falou, não falar no fim do mundo apenas pelo viés histórico, mas também pelo viés da obra de arte, não percorrendo apenas o conceito teológico. Para o Didi Huberman, que é um pensador, um filósofo francês, muito contemporâneo, muito atual nos estudos de linguagem, a imagem é o território do anacrônico, e ela percorre a história da arte como se ela fosse um fóssil em movimento. Então, a gente diz que é uma antropologia do tempo. Então, como dito pelo autor no livro A Sobrevivência dos Vagalumos, que é o que eu mais me baseio para a nossa comunicação, uma política das sobrevivências dispensa o fim dos tempos. Por quê? Com essa citação do autor, nós podemos dizer que a nossa temporalidade contemporânea está fundada não somente no horizonte de libertações messiânicas, como na tradição judaico-cristã, por exemplo, ou nos projetos políticos de fundo e cunho marxista, mas, muito mais, a gente poderia pensar que não há salvação final sem o seu sentido teológico ou político. O fato é que, numa fundamentação teológica desse pensamento do autor, a gente poderia dizer que essa possibilidade... Esse foi mais um episódio do Takes do Nupac. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no Nupac. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho